Olá, é um prazer estar aqui de volta com você. Estou comemorando hoje um grande número de visualizações, quase... Bom, já está virando aí a casa dos 40 mil do meu vídeo de ontem a respeito da comédia impagável, imperdível de Juca de Oliveira no Teatro Renaissance em São Paulo a respeito da nossa República dos Corruptos. É para rir e chorar ao mesmo tempo e para se conscientizar de como estamos em maus, em péssimos lençóis. Aí eu fiquei muito comovido com mais de mil comentários do vídeo, quase todos se referindo ao grande talento, ao grande caráter e à posição política correta de Juca. e assumo isso com satisfação, com prazer, com orgulho de ser amigo dele. Também encontrei críticas, não ao Juca, mas críticas a mim. Por exemplo, a senhora Graça Alencar me cobra, que eu tenho que saber qual é o meu lado, porque se eu for contra o Bolsonaro, ela vai deixar o meu... Aqui, o nosso convívio, né? Olha, eu já respondi que eu não tenho lado, eu disse já isso. Está nos vídeos de abertura do canal, logo na primeira página tem um vídeo que eu fiz saudando a entrada dos meus inscritos, e dizendo que eu não tenho lado. Eu tenho lado. Eu tenho lado, mas esse lado nem é governo, nem é oposição. O meu lado é o lado do cidadão, é o lado da nação. Neste momento preciso, o meu lado é o lado do combate à corrupção e ao crime organizado. O lado do império da lei, que tem que ser a democracia. Não, o que eu não sou é dependente. Eu sou independente em relação a governo, em relação à oposição. E ela disse que nunca viu nada em que eu elogiasse o Bolsonaro. Certamente ela não viu, por exemplo, o meu comentário. Já tem mais de 200 mil visualizações sobre a questão da Amazônia. E, sobretudo, o comentário do discurso na ONU, que tem 300 e tantas mil visualizações. Pois é, em relação ao Bolsonaro, eu quero dizer que eu não posso ser a favor, por exemplo, disso que a Folha está publicando hoje. Hoje, inquérito controverso do STF avança com apoio de ministros, PGR e governo. Esse acordo, esse, desculpe, esse inquérito, o inquérito convocado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, é um decreto que eu reputo infame, que é um decreto que inventa que a sede do Supremo é todo o território nacional. E isso não é verdadeiro. A sede do Supremo é um prédio, aliás, muito luxuoso, desenhado pelo Oscar Niemeyer. E a ele se limita o regimento que prevê que os crimes cometidos naquele território, o território do prédio, podem ser investigados pelos próprios ministros. Não, os ministros podem pedir uma investigação. Quem investiga, no Brasil, é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal está na Constituição. Agora, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, o Toffoli que inventou o inquérito, e o Alexandre de Moraes, que é o seu relator a serviço do Toffoli, inventaram isso aí e tem conseguido apoio dentro do governo Bolsonaro, o que eu acho um absurdo. Porque o Bolsonaro foi eleito, comprometido com as bandeiras contra a corrupção e o crime organizado e contra o PT. E ele tem prestado relevantes serviços aos corruptos e ao PT. Vou dar dois exemplos. Ele nomeou advogado-geral da União, que eu chamei de valer de chambre, um criado de quarto de Dias Toffoli, que foi promovido o tempo todo dentro da Advocacia-Geral da União por suas relações com o Dias Toffoli e é conhecido pela sua bajulação ao Lula e ao PT em artigos de jornal, como, por exemplo, na Folha de Londrina, onde ele trabalhou pela AGU. Pois esse cidadão é um dos que se pronunciam a favor desse decreto absurdo do Dias Toffoli, o que não é surpresa para mim e pelas pessoas que sabem da verdade. Afinal de contas, ele se pronunciou a favor do Dias Toffoli quando ele fez aquela concorrência de vinhos premiados três vezes e medalhões de lagostas. E também, a respeito desse inquérito infame, ele já tinha, como advogado-geral da União, se pronunciado a favor e eu não vi nenhuma repreensão, digamos, do Bolsonaro a respeito. Não, ao contrário, o Bolsonaro sai por aí dizendo que ele é mais supremável do que o Moro, que ele é um ministro que preenche a sua cota de terrivelmente evangélico para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo pensava que seria de Sérgio Moro em novembro de 2020, quando o Celso de Mello, decano do Supremo, se aposentar. A Folha registra hoje os apoios que ele tem dado ao inquérito. Da mesma forma, se comporta o procurador-geral da República, o Augusto Aras. Augusto Aras é mais uma prova de que o Bolsonaro não cumpre o compromisso que fez na eleição de combater o crime organizado e a corrupção e o PT. Augusto Aras é filho de Roque Aras, que foi deputado pelo PT, tem óbvias e publicadas relações com o PT e, nesse caso específico, está jogando no lixo do gabinete dele o pronunciamento da sua antecessora, Raquel Dodd, de quem eu nunca fui admirador, mas que tomou a posição certa, correta sobre esse inquérito. Além disso, a posição dele dentro do Ministério Público Federal é uma posição contra os procuradores da Lava Jato, que tiveram seus celulares hackeados pelos Arara Hackers e estão a sofrer denúncias de um tal de Glenn Greenwald, um sujeito comprometido com a pornografia lá em Nova Iorque, e sonegador de impostos na sua cidade, lá nos Estados Unidos. Pois bem, o senhor Aras é a favor de que se investigue Deltan Dallagnol, etc. Eu nunca me pronunciei sobre isso, inclusive me pronunciei a favor do fato do Bolsonaro ter tomado a postura certa de não ligar para a lista tríplice, mas eu acho que se o Bolsonaro quisesse realmente mostrar que está a favor do combate à corrupção, ele teria nomeado para o lugar onde ele nomeou o Aras, petista, filho de petista, amigo de petista, teria nomeado Deltan Dallagnol. Agora o Deltan Dallagnol está no fogo aí, e quem está botando o Deltan Dallagnol no fogo, entre outros, o Augusto Aras, o escolhido fora da lista tríplice pelo Bolsonaro. Além disso, há outras manifestações, mas essas são as mais importantes. E eu quero lembrar que o Bolsonaro tem mesmo um acordo com o Dias Toffoli. Por esse acordo, o Dias Toffoli brindou o seu filho primogênito, Flávio Bolsonaro, que em troca trabalhou lá no Senado contra a CPI do Lava Toga, e votou contra os vetos do Jair Bolsonaro, pai biológico dele, a lei contra o abuso de autoridade. Então, a essas posturas do Bolsonaro, como a nomeação do filho embaixador em Osso, é claro que eu me oponho, me oponho e critico. Agora, critico da forma como o Juca critica a República dos Corruptos, termo genial, criado pelo meu amigo consultor jurídico, olha que honra minha, modéstia e carvalhosa. Eu não sou como esse arcebispo de Aparecida do Norte, que ontem, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, ele fez de manhã um discurso, dizendo, esculhambando a direita, dizendo que a direita era radical, que a direita era cruel e tal, e depois, perante Bolsonaro, ele colocou a esquerda no meio. Não, comigo não tem essa, não. Eu não sou puxa saco, eu não sou bajulador, eu sou independente em relação à esquerda, em relação à direita, em relação ao governo, à oposição, e a esses bandalheiros, bandalheiros como o senhor Toffoli, que está lá em Roma tomando vinho importado. Lá não, ele toma vinho nacional, italiano, que é muito bom e muito caro. Tem vinhos lá do Piemonte que são caríssimos. E em vez de estar aqui trabalhando, como disse, que trabalha demais, e também Davi Alcolumbre e o Nhonho, o Botafogo da lista do Aldebrecht. Esses caras são suspeitos. Como suspeito é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que teve o seu gabinete vasculhado pela Polícia Federal, com ordem do ministro Luiz Barroso. Então, essa gente é que está com o Bolsonaro, e eu não estou com essa gente. Eu não estou com o Fernando Bezerra Coelho, não estou com o André Mendonça, o terrivelmente evangente, e muito menos com o Augusto Aras, de quem eu apoiei a indicação por estar fora da lista, mas de quem eu não apoio neste começo de gestão. E eu avisei que eu ia pegar no pé dele. Ia pegar, não. Eu estou pegando, e não me venham dizer que ele está só no começo, não. Não está só no começo, não. Ele é um inimigo de quem luta contra a corrupção, então eu vou combatê-lo daqui. Não a sombra, como queria o Leônidas, né? Vou combatê-lo ao sol e sob a chuva. Eu sou sertanejo e aguento pancada, aguento chuva e aguento sol. Muito bem, papai. Muito bem. Olha, o Arthur está aprovando aqui, hein? E a Isabel também. Direto ao assunto, um pé e só a verdade nos salvará.